Olá, começa agora mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques de hoje. Tráfico de pessoas é tema de audiência. Conheça a rotina de um gari. E ainda, hoje é dia do quadro Descobrindo Curitiba. Eu sou Daiane Nogosé, que apresento o Tela 1 desta quarta-feira, dia 6 de outubro. No ano que vem, o Brasil recebe a Copa do Mundo. Grandes eventos como este exigem uma atenção extra das autoridades no combate ao tráfico humano e à violência sexual. Em 2010, a África do Sul foi o país escolhido para receber o maior evento de futebol do mundo. Mais de 40 mil pessoas foram aliciadas para serviços de prostituição e muitas delas foram traficadas. É o que revela a ONG americana Exodus Cry. A organização não governamental, que trabalha com a prevenção e luta contra o tráfico de pessoas, afirma que a cada ano, mais de 800 mil pessoas são vendidas como escravas sexuais no mundo. Para combater estes atos, as autoridades devem criar medidas que impeçam a ação dos criminosos. Com foco neste tema, a vereadora do PSC, Carla Pimentel, promoveu na última semana uma audiência pública contra o tráfico humano em 2014. Nós precisamos de ações de prevenção. Nós estamos prestes a receber a Copa e nós não podemos, depois que a Copa acontecer, simplesmente dizer que precisamos fazer algo. A intenção da Casa é coordenar uma ação entre sociedade, entre organizações e também entre o governo. Na audiência, os poderes executivo, legislativo e organizações da sociedade civil assinaram uma carta de intenções com o objetivo de criarem políticas de proteção no enfrentamento à violência sexual e tráfico humano. A FAS, Fundação de Ação Social de Curitiba, faz parte desse acordo. Para a presidente, Márcia Frutti, este é um bom momento para se discutir este assunto. E a gente tem que lembrar também que não adianta a gente falar isso durante a Copa do Mundo. Está em tempo ainda, o executivo, o legislativo está no momento de emendas parlamentares e pode ser definitivo para os instrumentos de proteção à infância, esse aporte financeiro também do legislativo. Então é um momento muito oportuno, lembrando sempre que nós temos discutido isso e feito ações efetivas desde o começo deste ano, visando também esses grandes eventos. Integrantes da Guarda Municipal também estavam presentes na audiência. Eles estão sendo qualificados para saber lidar com essas situações de violência. O diretor da Guarda Municipal, Cláudio Frederico de Carvalho, explica que essas situações podem ser evitadas. Primeiro, nós temos que deixar de cometer o crime comissivo por omissão, ou seja, deixar de fazer algo. Nós, enquanto sociedade, nós enquanto poderes públicos constituídos. O que acontece? Vigilância, observar, analisar, acompanhar. O morador que visualiza, que conhece, que sabe que está tendo um tipo de crime, ele deve imediatamente informar as autoridades competentes. É uma forma de se combater. A outra, os órgãos públicos firmarem mais, fixarem mais na fiscalização. Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira o Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro, o NAVES, do Ministério Público do Paraná. De acordo com o órgão, o principal objetivo da iniciativa é estimular as denúncias de casos entre homens e mulheres, que muitas vezes se calam por medo ou por vergonha. Nesse espaço, as vítimas dispõem de serviços como orientação jurídica e apoio psicológico. Tudo para minimizar os danos da agressão e dar uma assistência real à pessoa agredida. O NAVES atende apenas os crimes registrados em Curitiba, ao menos inicialmente, e que não se enquadrem nos episódios de violência doméstica. E como será que fica o tempo nesta quinta-feira? Em Curitiba, a mínima será de 12 graus e a máxima fica em 19 graus. Já no litoral paranaense, a máxima chega aos 23 graus e a mínima fica em 17. Agora você vai acompanhar uma reportagem enviada pela Universidade Federal de Santa Catarina. A repórter Gabriela Damasceno pegou carona com um caminhão de lixo para conhecer a rotina dos trabalhadores. Agora são sete horas da manhã e a gente está indo para o ponto em frente a BU pegar um ônibus para a Lagoa e da Lagoa a gente vai pegar um meio de transporte um tanto quanto diferente. Veja aí! Então agora a gente vai pegar uma caroninha com o caminhão para descobrir como é o dia a dia desses trabalhadores. Aqui o serviço é rápido, se não correr, fica para trás. E nós fizemos a gravação no meio dessa correria toda. Me conta como é a sua rotina. Vamos fazendo. Vamos acompanhando o seu trabalho. Como que é a sua rotina? A rotina é que a gente pega às sete da manhã. Normalmente até uma e meia, duas horas a gente está com o serviço pronto. E na parte da tarde faz as coisas mais particulares. E você imagina o quanto que você anda por dia? Essa geral dá na faixa de quatro quilômetros. É quase uma meia maratona. Mas dá para manter a forma então? Dá, não precisa nem de academia. Se você acha que o caminhão com aquele apito é barulhento... Olha, a cachorrada já vai latindo quando vocês estão chegando. Como que é? Já teve acidente? Já? Já, já. De cachorro mordei já também. Achei que eles escapam do quintal, né? Sim. Aí vem e morde mesmo. Vocês trabalham há quanto tempo? Eu trabalho há dez anos. Dez anos já? Ariel é novato na empresa. Entrou há três meses. É bem diferente do que eu fazia, mas... Antes ele trabalhava como açougueiro. Para entrar na empresa é preciso ser aprovado em concurso público. Aqui é mais garantido, né? O salário é melhor e é mais garantido. O salário base é de R$ 1.050,00, mas tem um benefício extra que não está no contrato. O motorista Mauro César Medeiros aprendeu a consertar computadores usando as peças que recolhia durante as coletas. E comecei a ler, estudar sobre isso. E hoje eu posso dizer que eu não perco muita gente que é formada. Na parte de computador, né? Ah, que legal. Aí eu tiro o meu tempo livre na parte da tarde mexendo com isso. A gente como não é formado e não tem uma loja, tu não pode cobrar um preço igual. Mas ajuda bastante. Ajuda no final do mês. Agora me diz uma coisa. Tem um folgadinho da turma que tenta se livrar do serviço ou todo mundo joga no mesmo time? Não, não. Todo mundo joga no mesmo time, né? Uma equipe, né? Trabalho todo unido para nenhum deixar desejar para o outro. Os funcionários formam literalmente um time. Nas folgas, eles se organizam para uma partida de futebol também. Sou árbitro de futebol. Então, durante a noite, às vezes, durante a semana eu apito jogos. E sábado e domingo sempre. Todo sábado e domingo eu estou na função. Adriano, me conta. Esse meião aí é para proteger a perna ou vem inspiração do futebol? Não, é só o uniforme mesmo da empresa. Não sei se proteja alguma coisa. Pode ser que proteja alguma coisa, né? Mas não muito. O trabalho é insalubre e há risco de se cortar. Muitas pessoas não separam o lixo de forma adequada. Aí fica complicado, né? É difícil. A sacola pode chegar toda rasgada. Os dois maiores motivos de afastamento são dores na coluna e no joelho e os cortes com vidro ou agulhas para insulina. Qual é a parte ruim do seu trabalho? É o peso. O usuário não sabe dividir em sacos o peso, né? É o pesado. Pior parte, né? É mal embalado. Quando o lixo está mal embalado. Mas do resto, não tem assim tanta coisa ruim. Porque tu tem que fazer aquilo que tu gosta, né? E eu gosto de fazer. O que eu faço, eu gosto de fazer. Eu faço prazer. Nesse trajeto, o caminhão recolheu cerca de 7 toneladas de lixo. Depois da coleta, o caminhão vai para o Poço da Concape, no Itacorubi. Onde o lixo é prensado e dali segue para o aterro sanitário. Viram que esforço, hein? Mas é reconhecido. Tem locais onde algumas situações, usuários acabam oferecendo lanche para os nossos garantes. Dando café, dando refrigerante, pãozinho. Não é o fato, é apenas um reconhecimento. Não que o garimpeça, mas a comunidade reconhece. E isso é fruto do serviço deles. Oi! Com a presença da secretária municipal da mulher, Rosely Zidoro, os vereadores de Curitiba confirmaram em plenário a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Depois de sancionado pelo prefeito, o novo colegiado terá a função de fiscalizar a aplicação das diretrizes estabelecidas pelo governo federal para as mulheres nas áreas de saúde, segurança e educação. O conselho será constituído por 40 conselheiras, sendo 60% delas representantes da população e 40% do poder público. O trabalho será feito com a Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher e as vereadoras de Curitiba poderão participar de todas as reuniões, com direito à voz, mas sem poderem votar nas decisões. E hoje no quadro Descobrindo Curitiba, acompanhe a história de uma famosa rua do centro da cidade. Música Música Você sabe que lugar é esse? É a antiga Rua 15 e Rua das Flores. 15 de novembro. É a Rua das Flores. Essa é a Rua das Flores, mais conhecida como Rua 15 de novembro. Esse foi o primeiro calçadão exclusivo para pedestres criado no Brasil. A Rua 15 de novembro foi inaugurada em 1972. Ela foi feita em um fim de semana, porque os comerciantes eram contrários à criação do calçadão. Música O senhor sabe por que ela tem esse nome? Não, não sei. Porque eu não sei. Mas deve ser algum nome. Um nome tradicional, né? Não, não sei. É por causa da dependência da Procuração da República, que foi em 15 de novembro. No século XIX, Curitiba foi palco de inúmeras manifestações que originaram o primeiro nome da rua, Rua da Imperatriz. Com a proclamação da República, políticos da época decidiram por homenagear esse dia tão importante para a história nacional, chamando a Rua de 15 de novembro. Música A Rua 15 de novembro tem uma extensão de 3.300 metros. Começa no centro da cidade, na Rua Ébano Pereira, e termina na Avenida Marechal Humberto Castelo Branco, já no bairro Alto da Quinze. Música E termina aqui o Tela 1. Para mandar sugestões, envie e-mail para tela1 arrobaup.com.br Obrigada pela companhia e até a próxima. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri